está entrando no ar o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou Moisés Santos e este é o programa obras de Pedro de Camargo estamos buscando o entendimento da doutrina espírita através do livro o mestre na educação autor Pedro de Camargo pseudônimo Vinícius editora da Federação Espírita Brasileira hoje vamos estudar o capítulo 21 sob o título dever paterno como sempre Pedro de Camargo muito preocupado com o processo da educação do espírito e das relações que se estabelecem através do concurso da família e que a doutrina espírita não apresenta nenhuma restrição nenhum preconceito contra qualquer opção qualquer orientação sexual qualquer forma de amor de união conjugal porque o dever paterno é antes uma condição do coração e onde houver amor onde houver dedicação acolhimento e luz para restabelecimento das uniões dos espíritos aí estará a presença de Deus então ele começa duas verdades muito simples devem estar presentes na imaginação dos pais de um saco vazio nada podemos tirar de um terreno inculto abandonado nenhum bom grão podemos escolher estas duas acertões banais em aparência naturalmente servirão para lhes trazer à mente um fato de suma importância a educação dos filhos sim meu caro ouvinte porque somos espíritos reencarnamos e temos nos exemplos dos nossos responsáveis a oportunidade de reajustamento perante as leis de Deus porque a experiência é muito importante o exemplo fala mais alto que as palavras então é muito importante a formação da família o exercício do bem a luz projetada através dos atos das convicções os pais devem oferecer aos filhos essa apresentação de que somos espíritos apresentar Jesus em suas vidas e a sua religião até que ele faça a sua escolha mas no início é muito importante que ele receba as nossas diretrizes paternas sim se eles descurarem o cumprimento deste dever chegará o dia em que debaude procurarão obter alguma coisa dos filhos estes lhes darão que se pode tirar de um saco vazio ou aquilo que se pode colher de um terreno abandonado então a princípio essas duas assertivas aparentemente banais representam um fundo filosófico um fundo extraordinário de reflexão para todos nós do nada não sai nada então é preciso estabelecer esse esforço é preciso que os pais se conscientizem da grande importância que oferecem aos filhos os seus exemplos as suas diretrizes a sua experiência quem ama nunca desiste meu caro ouvinte a autoridade paterna elemento indispensável na orientação e direção da mocidade não surge do vácuo nas ocasiões prementes das grandes necessidades dos lances aflitivos em que ela é reclamada se essa autoridade existe apresenta-se impõe-se age luta e consegue aqui pedi que amargo está falando de uma autoridade mas essa autoridade não é aquele constrangimento daquela condição absoluta do uso da força mas sim autoridade moral porque a conquista dos valores do espírito exercidas através do seu esforço é contagiante é dessa autoridade que ele se refere se não existe é excusado apelar-se para ela no paroxismo de qualquer aflição a autoridade paterna se desenvolve paulatinamente o que significa gradativamente pouco a pouco como fruto da educação que os pais dão aos filhos quando essa educação se funda na base sólida de exemplos dignos e elevados ela se desenvolve e frutifica como as plantas de valor pretendê-las num dado momento como façanha de um prestidigitador e aqui ele usou esse recurso para explicar aquela pessoa que tem habilidade de iludir um ilusionista ou um mágico ou seja como se vai tirar uma condição relacionada a um hábito uma cultura a uma conquista gradativa de exercício do esforço e determinação de uma hora para outra não será possível é ilusão que nenhum pai sensato deve alimentar vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita a esse respeito diretrizes libertadoras o livro dos espíritos questão 964 mas será necessário que deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir esses atos não são na sua maioria insignificantes para ele então uma pergunta muito interessante de Allan Kardec que vai envolver não só a paternidade dos pais ou dos responsáveis que formam uma família que gera um filho ou que adotam um filho ou que passam a ter a responsabilidade sobre certa criança em direcioná-la para o bem mas também com a uma paternidade divina auxiliando-nos nas diretrizes de correções de redificação e do nosso restabelecimento de saúde espiritual perante as leis de deus então os espíritos respondem deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações se as violais vossa é a culpa indubitavelmente quando um homem comete um excesso qualquer deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe por exemplo foste guloso vou punir-te ele traçou um limite as enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos eis aí a punição é o resultado da infração da lei assim em tudo então que os espíritos estão nos explicando aqui que não existe a na paternidade divina na justiça divina uma ação vingadora de deus não existe uma ação é exterminadora de deus de punição nas suas próprias leis deus estabeleceu limites e recursos educativos para que cada um de nós com o uso do livre-arbítrio possa fazer as suas escolhas e observar nas consequências dessas escolhas as condições então de valores penosos que surgem em função dessas escolhas são as consequências e essas consequências são prejudiciais em nós mesmos quando é o resultado desses excessos que praticamos e aí vem Allan Kardec na sua contribuição em seu comentário nos ajudar todas as nossas ações estão submetidas às leis de deus nenhuma por mais insignificante que nos pareça que não possa ser uma violação daquelas leis se se sofremos as consequências dessa violação só nos devemos queixar de nós mesmos que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras então veja meu caro ouvinte mais uma vez está bem claro que nós somos os artífices do nosso próprio destino nós nós somos escravos do passado portanto as consequências das nossas escolhas anteriores recaem sobre nós hoje porém nós somos senhores do nosso futuro em função das novas diretrizes que vamos executar através das novas escolhas que possamos realizar esta verdade se torna evidente por meio do apólogo apólogo uma pequena história que Allan Kardec vai nos trazer para ilustrar essa condição e aqui é que entra o tópico de hoje sobre o dever paterno um pai do a seu filho educação e instrução isto é os meios de se guiar cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência veja que interessante essa orientação de Allan Kardec é exatamente o que Pedro Camargo está falando sobre aquele campo que não foi oferecido a ele nenhuma semente Allan Kardec ele continua deite a instrução a compreenderes esta regra se a seguires teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice se a desprezares nada produzirá e morrerá de fome dito isso deixa o proceder livremente veja que interessante o saco vazio não vai parar em pé não vai tirar nada do nada não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados a sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita na velhice portanto o filho será ditoso ou desgraçado conforme haja seguido ou não a regra seu pai lhe traçou Deus ainda é mais previdente pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal envia-nos os espíritos para nos inspirarem porém não os escutamos há mais esta diferença Deus faculta sempre ao homem concedendo-lhe novas existências recursos para reparar seus erros passados enquanto ao filho de quem falamos se empregou mal o seu tempo nenhum recurso resta então veja o esclarecimento da doutrina espírita do comentário de Allan Kardec em concordância exata com as palavras de Pedro de Camargo que tem essa noção de um campo que vai ser produzido que nos é dado como condição de trabalho para produzirmos então a semente que nós vamos plantar nesse campo são os nossos atos são as nossas escolhas são os nossos recursos a nossa participação da vida como um todo em abundância como consequências para tirarmos dela a nossa felicidade ou a própria infelicidade mas vamos continuar com essas reflexões já já no próximo bloco estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do programa de hoje em que estamos estudando o capítulo 21 do livro O Mestre na Educação Dever Paterno Há exemplos não contestados de filhos bons e dignos há revelia da influência doméstica e outros que são maus há despeito dos desvelos paternos porém tais casos são exceções que não anulam a regra e menos ainda os deveres dos pais no que concerne a formação do caráter de seus filhos Eis o que se dá meu caro ouvinte muitos pais não oferece os recursos das expectativas de que se aguardam da boa conduta dos bons exemplos da moral cristã e os filhos fazem escolhas valorosas independente desses exemplos que não são sólidos que não são libertadores que não deveriam ser seguidos e também ocorre dos pais que se desvelam que apresentam todas as condições de esforços e exemplos dignos e são exemplos vivos de amor mas os filhos não seguem mas Pedro de Camargo está ensinando e isto são exceções porque na maioria das vezes os bons exemplos vão contagiar vão estabelecer no mínimo sementes para que no futuro despertem dentro desses campos valorosos oferecidos pelos responsáveis é o dever paterno vamos retirar este véu retirando o véu do evangelho segundo o espiritismo capítulo 28 coletânea de preces espíritas o item por uma criança que acaba de nascer é o item 53 prefácio somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea chegam a perfeição os espíritos os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhes permita envolver a uma existência que lhes proporcione meios de progredir quer pela expiação de suas faltas passadas mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade o seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados a maneira por que empreguem o tempo que hajam de estar na terra o encargo deles guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato para lhes facilitar foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza lei que jamais se transgride impunemente sabemos que nossos filhos são espíritos reencarnados os quais semelhantemente ao vento segundo disse jesus ninguém sabe de onde vem ou também não sabe de onde vem porque são espíritos não se estabelece não se estabelece o princípio do espírito da sua criação junto ao nascimento do corpo físico o que significa que o espírito existe antes da formação do corpo é possível que sejam espíritos de sentimento e moral elevados assim sendo não nos darão maior trabalho é a exceção caso contrário como é de regra trarão consigo defeitos vícios e paixões para cujo extermínio cumpre providenciarmos empenhando todos os meios ao nosso alcance e isso se obtém ministrando a educação cristã firmada sobre os alicerces de exemplificações acordes com aquela doutrina vamos elucidar esse verso elucidando o verso o novo testamento o apóstolo João capítulo 3 versículos 1 a 12 e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos príncipe dos judeus este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe rabi bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse-lhe na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus disse-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te maravilhes de ter te dito necessário vos é nascer de novo o espírito sopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito Nicodemos respondeu e disse-lhe como pode ser isso Jesus respondeu e disse-lhe tu és mestre de Israel e não sabes isto na verdade na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho se vos falei de coisas terrestres e não crestes como crerei se vos falar das celestiais este é o encontro do doutor da lei Nicodemos que foi ter com Jesus a sós previamente estabelecido uma oportunidade de entrevista até chegar a João por isso essa passagem só existe no evangelho de João é quando Jesus ensina a Nicodemos que é preciso nascer do corpo e do espírito ou seja buscar uma nova personalidade através da reencarnação e também do espírito renovar-se moralmente e Pedro Camargo continua educar é salvar o espiritismo é a religião da educação não há lugar para superstições na trama ordida pelos postulados cristãos que o espiritismo veio restaurar em toda sua verdade eduquemo-nos pois e eduquemos os nossos filhos um mau chefe de família nunca pode ser um bom espírita e chegou a hora meu caro ouvinte de você receber a mensagem do mestre mensagem do mestre Mateus capítulo 7 versículos 7 a 12 pedi e dar-se-vos-á buscai e encontrareis batei e abrir-se-vos-á porque aquele que pede recebe e o que busca encontra e ao que bate abrir-se-lhe-á e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente se vós pois sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais vosso pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem portanto tudo o que vós quereis que os homens vos façam fazê-lhe-o também vós porque esta é a lei e os profetas eis a mensagem para os nossos corações meu caro ouvinte as palavras de Jesus os ensinamentos que ele nos trouxe auxiliando-nos a fazer a distinção entre espírito e matéria a necessidade da união do espírito com a matéria para intelectualizar a matéria para nos retificarmos perante as leis divinas para desenvolvermos os valores do bem os tesouros dos céus as virtudes que nos cabe conquistar através do nosso empenho da nossa determinação então é através desse concurso magistral dessa ideia genial de Deus que é a formação da família que nós temos a oportunidade de conviver aprender a tolerar aprender a servir aprender a amar silenciar oferecer o evangelho primeiramente sempre se for necessário usemos as palavras mas que o evangelho seja sempre para nós no seu conteúdo mais profundo acerca dos valores de libertação do espírito a oportunidade de crescimento de luz de plenitude e de saúde que todos nós podemos desfrutar elegendo Jesus como nosso guia e modelo então que a nossa responsabilidade paterna perante os nossos filhos seja sempre essa tarefa bendita de busca de aperfeiçoamento dos nossos valores em busca de uma sociedade melhor muita paz muita luz um grande abraço e até o próximo programa você ouviu o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos e Santos e Santos e Santos e Santos